Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha e vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu e vai parar na minha Vem assim Hoje à noite eu saí de casa pensando em você Fiquei atormentado, grilado, maluco pra te ver Eu fui te procurar e você só ficou dizendo não Você vai me desculpar, mas de hoje você não passa não Deixa o lance acontecer, vê se para de fugir Se eu já tô sabendo, você tá querendo, facilita aí Hoje eu vou pegar você, tá passando a hora já Demorou muito tempo de hoje, você não vai me escapar Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha e vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu e vai parar na minha Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha e vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu e vai parar na minha Assim, 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 assim Hoje à noite eu saí de casa pensando em você Fiquei atormentado e lado maluco pra te ver Eu fui te procurar e você só ficou dizendo não Você vai me desculpar, mas de hoje você não passa não Deixa o lance acontecer, vê se parar de fugir Se eu já tô sabendo, você tá querendo, facilita aí Hoje eu vou pegar você, tá passando a hora já Demorou muito tempo de hoje, você não vai me escapar Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha E vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu E vai parar na minha Assim, se prepara, eu quero ver você ficar doidinha E vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu E vai parar na minha Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha Vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu E vai parar na minha Se prepara, eu quero ver você ficar doidinha E vai parar na minha Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu E te lamber todinha Hoje tem Hoje tem Eu vou te lambuzar com mel e te levar pro céu E vai parar na minha E vai parar na minha E vai parar na minha E vai parar na minha